Eu tive que abrir mão de muita coisa para ir atrás dos meus sonhos. E eu tenho certeza que se você abrir mão daquilo que te atrapalha, a sua vida terá uma grande mudança. Te convido a fazer parte do meu time para você dar esse primeiro passo. Toque agora no botão saiba mais para falar diretamente comigo. Já fiz vácuo, prancha e agora estou indo para o cardio. O Hulk nessa fase ajuda demais porque estou aí há três dias da competição e a energia já vai indo embora. Já praticamente estou com carbo zero. Não estou com carbo zero, mas está quase isso. Tenho duas refeições só com carbo, as duas baixíssimas. Talvez eu mostre aqui nesse vídeo quais são as minhas refeições. Mas é isso, vamos lá. Vou fazer meu primeiro cardio do dia. Já mandei a atualização para o Cutts. E é isso, vamos lá. O detalhe é que a academia daqui não tem variedade nenhuma. Tem alguns halteras, tem um banco de supino. E uma esteira, vou mostrar, não é? Então é isso, para cardio está ótimo. Esteira, elíptico, uma bike. Se for para dar um estímulo, rapidão assim, ombro, talvez peito, também tem uns halteras ali. São halteras bem leves, que é o que eu costumo fazer. Mas, só para um pumpzinho ajuda. Então, vou fazer meu cardio agora. Vamos lá. Finalizando aqui o cardio. Cansado. 40 minutos de jejum. Pós-treino. Ele pede para eu fazer 30. E aí, para intensificar um pouco mais no pós-treino, eu sempre faço escada. Então, daqui eu vou fazer a refeição. Esperar algumas horinhas. Fazer a segunda refeição pré-treino e partir para o treino. Primeira refeição, pós-cardio. 125 de frango pesado cru. 100 gramas de filé mignon pesado cru. Só isso. 100 carboidratos. Sem nada. Tem que me contentar, né? Mas, uma estratégia que a gente já vem fazendo, de misturar aí as proteínas. E na última semana ele gosta de intensificar essa questão da mistura. Ele bota aí uma quantidade menor de cada. Era a tilápia e o flé mignon. Eu dei um feedback para ele com relação a tilápia. Que poderia, de certa forma, me deixar um pouco estufado. E aí ele ouviu, né? E trocou pelo frango. Então, essa é a primeira refeição. They banish me, never to be seen To a place where the air's always filled with screams So hot that the land only grows weeds A place filled with demons and ghosts, tumbleweeds Betrayed by some comrades, it's too brute Hey, I'ma get you all back It's not if, no, it's when Better watch out, cause I'm coming for revenge I'ma train hard, I'ma go far I will learn with every new scar Got a cold heart, yeah, I feel an arc Enemies give me energy from the start Got an addiction to winning So I will work till I get it The sweat is dripping, I'm in it I'll never stop till I finish I feel the demons possessing They took a hold of my vessel The energy of a devil, yeah A new man, a new me Better watch out, you ain't never seen a beast Check it again Trocar aqui E derramar um pouco Não tem espaço Mesmo Sendo pouquinho Água Tem 200ml de água Temos aqui 225g de frango pesado cru 40g de creme de arroz E 1 quarto de sal rosa Lembrando que eu não utilizo nada Nenhum tipo de tempero Em nenhuma das refeições Opa, a gota dessa coca Queimou um pouquinho É só mesmo O alimento ali Sal É mais fácil de botar o frango aí dentro Pode ser Vou botar um pouquinho de sal aqui também Já que é salgado Que sobrou Que sobrou E seguindo a Orientação da coach Vou botar aqui dentro Mas realmente Muito mais fácil Deixa eu tirar isso aqui Então essa é a minha refeição pré-treino Segunda refeição do dia Fazer a aula E partir o treino Três dias pra competição Hoje eu treino ombro E dou um pequeno estimuleiro no peito Provavelmente amanhã É o último dia de treino Também Então a gente vai tentar também pegar Esse último dia O Kats gosta muito Pelo menos Eu falo como se eu conhecesse Há anos Mas assim Pelo menos Do que ele fez Da última preparação Agora Uma semana atrás Ele gosta do descanso Então Provavelmente Como o campeonato agora é no domingo Provavelmente Na sexta Eu só vou dar um pump De leve Amanhã na verdade Entre Em peito De costas E No sábado Descanso total Pra Se recuperar E descansar O máximo Pra no domingo A gente tá 100% E Com fé em Deus Trazer esse título A gente tá Tchau I don't need anyone I'll do it all by myself VIRES É gente, não periquem no nosso país viu?! Mais uma vez a gente fez um vídeo todo bonitinho eu venho pensando em vocês para mostrar o trem Levan e mais uma vez essa academia também não pode filmar por causa dos clientes e é isso então quando ele sair eu mostro o final do dia né mas tem que parar por aqui mais uma vez não pude gravar você lá na academia né aqui é complicado né para conseguir gravar é só se preocupar com com os alunos né da academia para não sair a imagem né as vezes a pessoa pode não gostar sim eu tô bem cansado treinei ombro amanhã o que antes ele ele pediu a talvez fazer só um estímulo só um pão que mesmo em peito e costas e e aí assim hoje por exemplo ele também pediu para que eu mande atualização para ele e na última refeição após fazer todas as refeições não tá indo é gratuito então voltando o que eu pedi para que eu mandasse a planilhação para ele após fazer todas as refeições tanto com a atualização do físico quanto do peso que a gente tá também é a gente quer baixar o peso quer subir um pouco mais leve para quem não sabe e no último campeonato eu subi com e na pesagem né o que agora tá tendo já pesagem já para ter uma base ali da dos atletas do físico eu bati 223 libras que dá se eu não me engano 101 quilos bom então o nosso foco é realmente baixar já tá baixando na verdade hoje eu acordei com 219 libras que dá 99 99 quilos se não me engano então é muito provavelmente a gente consiga subir aí no nesse próximo show uns 97 96 talvez 96 96 difícil para uma pessoa ele é muito difícil para baixar mas é isso agora tô muito cansada acho que na minha cara dá para ver aí no seu vídeo aí vou fazer logo a refeição porque é tô muito cansado eu fiz treino e fiz card e geralmente eu faço o card ou em jejum e faço o card pós-treino mas o card pós-treino é escada eu gosto de fazer escada eu sinto que tá realmente queimando muito mais calorias né então eu prefiro então é isso vou fazer logo a minha refeição aqui senão eu desmaio e eu falei para ela né que tava muito cansado e não iria conseguir ficar em pé para fazer a refeição e ela fez para mim quero agradecer a você por fazer essas coisas por mim e tenho certeza que que a gente vai trazer mais uma vitória a gente vai trazer mais uma vitória para casa e falta um pouquinho menos de três dias e é isso pessoal eu acho que o vídeo vai acabar aqui né é mas só explicar isso acho que já falou que tem aí é frango tá aqui a refeição pós-treino tem 225 de frango é a última refeição com carbo oitenta gramas de arroz só muito carlos a 225 gramas de frango pesado cru e aí oitenta de arroz é cozido mesmo é tenho após essa eu tenho mais duas refeições uma delas é filé mignon com 100 gramas com 100 gramas é com tilápia 125 gramas isso só com com as pagos e a última refeição que eu tenho eu tenho proteína da carne bife protein 50 gramas com 18 gramas de pasta de amendoim só isso então é isso né essa semana foi bem puxada foi muito realmente foi bem puxada claro né já é são duas semanas seguidas e pós competição né do sasquatch pró eu não feio pé na jaca nem nada nesse sentido ele pediu para fazer uma refeição ali de um hambúrguer com fritas no dia do campeonato no outro dia ele é como ele me deixou não livre mas assim ele pediu para controlar bem a questão dos carboidratos limpos mas eu também não aumentei mas eu também não aumentei muito então logo e isso porque você nem sabia se ainda se ia vir para ele é exatamente porque eu nem sabia também porque ele não queria que ele é outra coisa que eu nem falei né que o que você não queria que eu viesse competir aqui no méxico é mas a gente tem que sempre cumprir agenda né já essa competição ela já tava nos planos já tinha alinhado tudo quanto é grau já tava tudo pago viagem hospedagem então e para que eu pudesse cumprir essa agenda a gente resolveu vir para cá até mesmo para que a gente possa testar para que ele possa conhecer ainda mais meu físico isso vai ajudar também então ele já a primeira competição ele não conhecia nada foi muito bom a gente conseguiu trazer um resultado incrível para o palco e agora eu tenho certeza que vai ser ainda melhor que ele já conhece e isso vai fazer com que ele conheça ainda mais e a partir daqui aí é preparação para a olímpia para que a gente possa melhorar nossa colocação do último show do último olímpia e eu tenho certeza que com o empenho dele com toda a experiência com tudo que ele é né como um coach e com meu trabalho duro também com a ajuda de todas as pessoas que estão em volta principalmente na verdade assim a gente é muito nós dois né é tudo para tudo e deus é claro sempre mas assim para tudo a gente é como se fosse um ao melhor então desde quando eu consegui digamos assim é ter condições de trazer ela a milha não falou ela a milha para as as viagens é mudou muito porque nesses momentos aqui de fraqueza de cansaço ela acaba segurando as pontas e isso faz com que a gente consiga alcançar chegar no final então é é é o e aí e aí eu esperava um vídeo normal mas é que e diante de tudo que a gente que a gente tá vivendo hoje passa sempre, passa um filme na minha cabeça os dois chorando, eu aqui atrás das câmeras e você de tudo que a gente passou e o melhor de tudo é que é um choro de felicidade de gratidão de gratidão a Deus porque a cada conquista nossa eu sei que é Deus é Deus honrando nossos esforços a gente a gente sempre quis tá vivendo tudo isso pra quem não sabe a passagem todos os custos dela, da Miri, da minha mulher é bancada pela gente né e a gente poder fazer isso pra mim já é uma vitória incrível porque pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha dinheiro pra nada né a gente não tinha condições de nada e eu só quero deixar claro uma coisa eu não uso em momento algum a nossa história como forma de se lamentar ou algo do tipo na verdade eu uso em forma de motivação para as pessoas que muitas vezes acham que não conseguem pelo fato de estarem em situações difíceis a gente já passou por muita coisa e hoje a gente poder ter essas condições de estar aqui de poder ter um conforto não se preocupar entre aspas tanto com custo de alguma coisa ou outra não ficar limitado pra gente já é muito e assim independente de resultado no próximo show claro que eu quero ser campeão novamente mas a gente já já se sente vencedores a gente já já é grato a Deus porque o que ele fez o que ele está fazendo por nós é algo incrível e e é isso eu não vou me estender muito porque eu já falei demais até nem nem era pra tá acontecendo isso mas a gente já encerrou o vídeo do nada então é isso já que a gente entrou nesse assunto queria falar pra você que está aí assistindo não é porque você está numa situação difícil você está passando por algum tipo de dificuldade que você tem que se render na verdade você tem que lutar você tem que usar as armas que você tem é clichê mas funcionou pra gente então se funcionou pra gente por que que a gente não repassar por que não repassar isso para as pessoas por que não é usar as nossas conquistas como forma de motivação para que as pessoas possam chegar também então então é isso trabalhe duro confie e vá atrás nunca desista dos seus objetivos porque você vai conquistar pode demorar pode mas você vai conquistar então é isso o vídeo vai ficar por aqui estamos juntos estamos juntos e aí Tchau.